Música É isso aí gente, estamos de volta rapidinho. Eu vou pedir o Rodrigo para colocar imagens ao vivo lá da Câmara dos Vereadores que eu vou passar para vocês o que está sendo discutido, né? Nessa primeira sessão do ano, sessão ordinária do ano, né? O doutor Mourinho está falando ainda aí, né? Esse é um requerimento que pede informações com relação ainda àquele show lá, né? Do Lulu Santos, que deu aquela problemática toda com relação à sessão do Pedrão. Mas já foram discutidas as comissões permanentes da Câmara, você sabe, normalmente e tradicionalmente na primeira sessão do ano se define quem são os edis responsáveis pelas comissões, né? Tem as comissões permanentes, tem tudo lá, aquele trabalho todo que precisa ser feito, né? Que espera que seja feito, né? Porque a gente está vendo aí que mais para frente os vereadores vão discutir um problema inclusive causado por não ter passado pelas comissões, né? Justamente pega-se um projeto e faz a aprovação dele sem apreciação pelas comissões, dá o que deu, né? Aprovam uma lei inconstitucional. E aí, né, dentro desse requerimento, os vereadores querem saber um monte de coisa com relação aí a esse pedido do Pedrão, no último dia 25 de janeiro, para o show do Lulu Santos. Autorização da Prefeitura para o dia do show, os impostos que foram arrecadados, os percentuais desses impostos repassados para o município, por que que limpeza, montagem, desmontagem e segurança foram oferecidos pela Prefeitura, sendo que o ginásio estaria, né, emprestado em uma empresa particular, enfim, um monte de questionamento, inclusive o fato de ter sido autorizado via decreto, né, sem passar pela Câmara de Vereadores, algo que a gente viu que é absolutamente contrário a nossa lei orgânica. E também, né, nesse pedido de informações que nós estamos vendo sendo apreciado agora, os vereadores querem saber sobre o processo seletivo para a contratação dos professores. É isso mesmo, né, aquele processo que nós tivemos aí de contratação diferenciado, os vereadores querem saber como é que se deu esse processo seletivo, quais foram os critérios, né, e um dos questionamentos, qual foi o órgão que a Prefeitura divulgou esse edital. Então, assim, é o questionamento que a gente sempre faz aqui, né, dar ampla divulgação, segundo o rege de nossa Constituição Federal, não é colocar na internet, né, ampla divulgação predispõe circulação na mídia. E aí, se não saiu na mídia regional, se não saiu na mídia local, foi dada ampla divulgação? Quem está questionando não sou eu, eu já sei a resposta, né, não foi dada, não foi. É um ato inconstitucional o ato de contratação dos nossos professores, não foi dada ampla divulgação, como pede a nossa Constituição. Mas, os vereadores querem saber, querem um posicionamento oficial por parte da Prefeitura, tá bom? A gente segue passando aqui aos poucos o que foi feito. Tem aqui também um projeto curioso, pode deixar a imagem aí, Rodrigo, que foi feito, inclusive, pelo Tenente Jaime, né, que é um projeto de lei que proíbe eventos de queimas de fogos, né, e pirotecnia aí. Deve ser relacionado realmente à causa animal, e eu até concordo com o Tenente Jaime, né, não tem que ficar soltando fogos, não, isso aí é uma prática antiga, né, e que a gente já viu que traz um monte de malefício aí pros animaizinhos, também concordo aí com o Tenente Jaime. Vai ser, evidentemente, apreciado pelas comissões. Coisa que tem que ser feita sempre. Daqui a pouco, ainda, quando voltarmos a falar da sessão, a primeira sessão do ano, né, eu sei que a gente já está cansado de trabalhar, mas os vereadores estão voltando a trabalhar hoje, né, é uma maravilha. Coisa muito boa mesmo, né, mas, de qualquer forma, a gente volta a falar aí dessa sessão, primeira sessão do ano, e daqui a pouco a gente explica um pouco mais sobre essa questão da lei de aumento, né, aí pros secretários, subsecretários, prefeito, vice-prefeito, por que que isso foi questionado na Justiça, e por que que a Câmara hoje vai revogar a lei inteira, na íntegra, inclusive com a questão do aumento para os servidores, que foi aquele aumentinho ridículo pros servidores, né, mas, de qualquer forma, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Valdair Queiroz na área, e trouxe de novo, mais uma vez estamos recebendo, né, essa figura maravilhosa, que agora vai se apresentar num restaurante bonito também, né, Valdair? É, isso aí. Ele vai explicar daqui a pouco, a Vindo vai explicar daqui a pouco, mas, de qualquer forma, dando aqui o bom dia ao Valdair Queiroz. Bom dia, Anderson, bom dia a toda Teresópolis, que hoje com sol outra vez. Agora, é muito interessante o sol, puxa vida, mas é interessante que Teresópolis, o mundo inteiro parece que tem quatro estações no ano, né? Teresópolis tem num dia só, né? Teresópolis tem quatro estações num dia só. Você sai de manhã, tá muito frio, põe um casaco, tal, uma roupa... Daqui a pouco esquenta, aí depois chove... Aí você troca a roupa, chove, uma coisa outra. É, aqui... Mas tá bom. É bem peculiar nosso mesmo, né, Valdair? Mas mesmo assim, nós ainda somos... O nosso clima ainda é bem melhor do que de algumas cidades por aí. É difícil se acostumar com esse clima, né, Carlos? É difícil. Eu gostaria de inicialmente fazer um comentário aqui, que caminhando pra cá, me perguntaram, foi a segunda vez hoje que me perguntaram, o que quer dizer depoimento debaixo de vara? Porque numa das novelas aí, tem um trecho lá que o camarada fala, olha, você vai ter que depor, nem que seja debaixo de vara. Debaixo de vara. Essa linguagem quer dizer o seguinte, quando alguém é intimado pra ir prestar depoimento, é intimado pra uma audiência, se não comparecer, ele vai debaixo de vara. Isso quer dizer que ele vai preso. A polícia vai lá, leva-o para dar... É a famosa condução coercitiva. Condução coercitiva. Então, veja bem, que o Lula já foi de condução coercitiva. E eu acho que foi exagerado. Não só a favor de Lula, não, hein? Concordo. Mas foi exagerado porque ele não tinha se negado aí. Em nenhum momento. Então, não tinha que ser coercitiva. Mas é que a expressão debaixo de vara é que pelo tempo do império, era debaixo de vara mesmo. Se o sujeito não comparecesse pra atender a intimação do juiz, ele era buscado em casa, eles iam buscá-lo em casa, debaixo de vara. E olha, só quem tomou a lambada de vara sabe o quanto que dói, né? Ah, Teresópolis. Só quem tomou, né? Ah, rapaz, Teresópolis. Falou disso, lembrei de uma coisa, uma tradição de Teresópolis, tradição extinta. Teresópolis tinha, em quase todos os quintais, tinha pé de... Tinha caqui. Caqui. Tinha caqui, tinha pera pau, aquela pera dura. Aquela dura, pra fazer doce. Mas aqui, a reta era toda. Toda, até o alto, tudo que era casa, tinha. Mas todas as casas de Teresópolis tinham. Às vezes tinha figo também, tinha pêssego, tinha muitas frutas. Então, Teresópolis é uma cidade de muitas frutas. Basta dizer que tinha uma produção de frutas em Teresópolis, que o Manuel Lebrão tinha... Ele tinha a Confeitaria Colombo e produzia... Além disso, ele produzia goiabada... Marmelada, né? Marmelada, essa coisa toda. Então, produzia em Teresópolis. E o Janote, olha como está ligado a história. José de Carvalho Janote veio pra Teresópolis como técnico agrícola pra tratar de uma praga que estava dando no persegueiro. Olha... E aqui, conheceu uma moça muito bonita, de uma família... Ficou por aqui... Casou, ficou prefeito de Teresópolis, foi prefeito duas vezes e acabou... Governador do Estado. Deputado duas vezes e foi governador. Legal. É, mas aí, eu comentava sobre a vara, a vara de marmelo. Os pais davam surra nos filhos com varas de marmelo. Aquela vara fininha, assim, ardia muito. Cantava no ar quando... E aí, escutava o barulhinho dela. Então, tinha marmelo em tudo que era aqui, na cidade toda. Em todos os quintais. Hoje, eu acho que não tem nenhum pé de marmelo por aí. Tem mais não. Marmelada tem, em algum lugar aí tem. Eu diria mais, mas... Marmelada tem e está faltando vara de marmelo nesse povo aí. Está faltando aí. O único jeito desse povo entrar na linha, realmente, é na vara mesmo, porque não tem jeito. Agora, eu queria fazer dois comentários sobre a prefeitura. Vamos lá, Valdeir. Primeiro, eu fui ao cemitério para o sepultamento de uma senhora muito querida, a dona Zezia. Dona Zezia. E tem lá duas placas. Não temos sacos para exumação no cemitério. Nossa. E também, em outra placa, assim, não temos copos. Tem um bebedouro lá, deveria ter. Sim, provavelmente. As pessoas, inclusive, todo mundo que utiliza o cemitério paga uma taxa. Paga a taxa, claro. O copo de plástico é tão barato, né? Lá não tem. Então, está lá essa deficiência. Outra coisa que eu quero comentar da prefeitura, Ari Caé. Ari Caé foi um homem da imprensa do Rio de Janeiro. Ari, um grande teresopolitano, do Sport de Teresópolis. Ele tem uma casa no Parque do Embuí. Ele sempre fez mais ou menos a manutenção lá e tal. Agora, ele pediu, propôs à prefeitura, que a prefeitura desse a mão de obra e ele dá o material para fazer a pavimentação da estrada. Você sabe que a prefeitura não deu nem bola, não deu nem assunto, não quer nem conversa. Mas nem respondeu a questão. Nem responde, não quer nem conversa. Tem sido assim, né? Infelizmente. 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 Então, eu não acredito, eu não acredito que tenha sido o prefeito. Não. Porque, aliás, o prefeito é muito difícil alguém falar com ele. Ele é muito ocupado, ninguém consegue falar com ele, nem imprensa, ninguém. E ele, mas deve ter sido algum secretário que tomou essa posição, assim, errada, horrorosa. E o Ari Caé está fazendo a obra lá, por conta dele, para melhorar a estrada lá no Parque do Imbuí. Um lugar onde tem muita gente, que tem muita proprietária de casa de veraneio, pessoas que moram no Rio de Janeiro, moram em outras cidades, e que pagam bons impostos aqui, né? Claro. Então, é uma pena. Seus IPTUs são altíssimos, né? É uma pena que não tenha acontecido isso. Aliás, falar para o Ari que a gente vai lá registrar essa ação, nosso jornalismo vai lá, inclusive, o Aldair falou comigo ontem sobre essa ação do Ari. A gente ficou, realmente, primeiro, muito consternado em saber que a resposta do Poder Público pela tentativa de colaboração foi uma resposta negativa. Isso é completamente absurdo, né? Um município que diz passar por dificuldades financeiras tem que ajudar as pessoas a ajudarem, né? Porque, senão, fica difícil, fica mais difícil ainda. E a gente recebeu essa informação do Ari, nós vamos lá mostrar, Valdaí. Agora, eu queria que você me permitisse falar mais uma outra coisa, antes do convite aqui que a gente tem. Me perguntaram, já algumas pessoas me perguntaram outras vezes, mas hoje de manhã me perguntaram, o que quer dizer Hermitage? Por que Hermitage? Por que Hermitage? Esse bairro tem esse nome. Porque lá tinha um sítio, nas proximidades do Vars, um pouquinho mais para lá, tinha um sítio que era Hermitage. Hermitage era um sítio de pessoas do Rio de Janeiro que passavam o verão em Teresópolis. Então, o sítio tinha uma placa escrita L'Hermitage, escrito em francês, L'Hermitage. E Hermitage quer dizer um lugar sossegado, um lugar de eremitas, de hermitãos. De aconchego, né? De aconchego, de um lugar meio deserto, não é? Então, Hermitage é por isso que tinha esse sítio lá. Tá vendo? É um lugar isolado, né? Não tão tão mais isolado agora que a vitória cresceu. Agora tem milhares de pessoas lá. Tem milhares de pessoas, tem supermercado, tem rede disso, rede daquilo, tá um grande bairro. Tem um centro comercial muito bom. Sensacional, inclusive. Me surpreendi esses dias, fui lá fazer compra lá no Rede Economia. Encontrei não só o Rede Economia, muitíssimo bem montado, mas toda uma gama de comércio muito legal. Pessoal lá da pizzaria também, tá belíssimo. Enfim, pessoal investindo, né? Há os moldes, inclusive, o pessoal que já foi aí ao Orlando, na Flórida. Há os moldes daqueles pequenos malls que nós temos lá, os outlets, que os brasileiros adoram tanto. Esse centro da Hermitage que o Valdaí está falando, ele é construído aos moldes desses centros de compra lá da Flórida. Aquele bairro, antes chamava, as pessoas chamavam mais de Volta do Ó. Volta do Ó? Era Volta do Ó. Essa eu não lembro. É, porque a Volta do Ó era mais para cá um pouquinho, mas atrás ali da empresa de ônibus, porque a empresa ampliou. Ampliou, é verdade. E negociou com a prefeitura, ficou com uma parte da rua ali. Da rua, né? Ela pegou a rua. Então, negociou, deu uma parte, em troca fez o calçamento, alguma coisa assim. A empresa de ônibus foi feita assim. Mas ali chamava-se Volta, as pessoas conheciam mais como Volta do Ó, não chamavam tanto de Hermitage. Mas foi aos poucos. Mudando. Acharam que era mais bonito o Lermitage, né? Ainda bem que tiraram o Lê, né? Porque senão ia ficar esquisito. Mas onde você mora? Lermitage. Ia ficar estranho. O Valdaí, você trouxe o nosso convidado aí, porque tem apresentação especial. Aliás, um dos lugares mais bacanas aí da cidade, é um restaurante que o turista já adora, já procura, já usa bastante. Mas o próprio Teresopolitano tem conhecido pouco, né? É isso aí. E tem que conhecer. E nós aqui, olha, é uma propaganda de graça, né? É, de graça. Mas é o seguinte, nós apoiamos a mentalidade daqui da empresa, do Diário e Diário TV, apoiar todas as grandes iniciativas. Esse restaurante lá é um excelente restaurante, e para aquelas pessoas de... Porque muita gente do Parque do Imbuí, você vê, lá o bairro é tão importante que lá morou um presidente da república. Quando presidente, morando lá. Presidente Geisel, né? Ele morava lá. E tem muitas almirantes, muitas autoridades, deputados, jornalistas. Grandes personalidades da vida pública, da vida intelectual do país, que tem residência escolar. Foi muito importante ter esse restaurante bom lá, de muito luxo, de alto luxo. Nós já estivemos lá numa festa que foi promovida, e que nós, inclusive, fomos homenageados lá. Que legal. Recebemos até uma medalha. Quem coordenou a festa até foi a Marbil, a nossa colega Marbil. Marbil também, né? Eu acho que o nosso querido Vanderlei também recebeu uma homenagem lá. O Vanderlei também foi. Que legal. E o dono do restaurante é filho do Maciel Pinheiro, uma grande figura que prestou relevante serviço à cultura de Teresópolis. Que legal. Maciel Pinheiro. E está fazendo, né? O filho está fazendo de novo esse serviço ao ofertar um espaço, né, Camila? Eu acho que o principal para o artista é ter a possibilidade de palco, né? De espaço para se apresentar, né? Sem esse espaço facultado, o artista não tem como mostrar a sua arte, né, Camila? Só para um adendo que você falou, o restaurante atualmente é do Rodrigo, que é filho do grande pianista Luizinho Eça. Ah, já troquei as coisas. E você tinha me falado. É filho do Luizinho Eça. É. O restaurante foi fundado, você me falou isso. Luizinho Eça, um grande músico. Não. É. Não é? É. Luizinho Eça foi um grande músico. É isso aí. E foi, ele inclusive tocou no baile de formatura. A primeira turma do Colher de Estadual fez uma campanha e tal para arrecadar dinheiro para a festa e tal. Muito difícil, porque custou caro. Trouxe o Luizinho Eça para tocar. Luizinho Eça, no nosso baile de formatura. Eu fui da primeira turma. Ele é um excelente pianista, inclusive fundador do Tamba Trio. Foi muito conhecido. Tamba Trio. Tamba Trio. Foi muito conhecido na época. E eu peço desculpas por citar aqui o baile da minha formatura, mas coincide aí. Estou sempre esbarrando. Quando falo de história, eu sempre esbarro aqui comigo mesmo. É muita informação, gente. O HD do Valdaí tem que dar uma desfragmentada. É muita informação. Mas como é que vai ser essa apresentação lá, Camilo? Fala para a gente um pouco. O espaço, a gente já viu que é um espaço realmente, é um restaurante requintado, é um restaurante muito bonito, muito bacana, mas que está abrindo esse espaço de apresentações. Vai levar, é claro, Bossa Nova, tudo MPB, várias músicas internacionais também, algumas. Qual é o horário? É no sábado? É no sábado, dia 23, a partir de 19h30. Que legal, né? E aí você vai ter a oportunidade, claro, ter um bom jantar. Chama-se restaurante Imbuí. Imbuí, é o Imbuí. Terezópolis está carente de noites, de atrações assim à noite. Ainda mais com esse tipo de música, né, Camilo? Eu acho que nada melhor que uma boa conversa, uma boa reunião, de repente fazer aquela média com a patroa também, né? Vai ter uma música lá que você vai poder fazer uma média com a patroa, claro, mas realmente é um estilo musical que a gente tem pouca oferta na cidade. E parabéns ao pessoal do restaurante Imbuí por essa iniciativa e por trazer esse artista tão bacana com esse tipo de repertório tão legal, né? E o que você preparou lá para a galera nessa apresentação? Ah, tem só música, basicamente música. MPB, Tom Vinícius, Caetano, Ivan Lins e alguma coisa também internacional, né? Legal, legal, legal. Valdaí, vai fazer uma média com a patroa lá, Valdaí? Provavelmente. 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 Se não viajar, provavelmente. Que legal. Aliás, eu era diretor social de clube, eu dançava todas as noites até casar. Não casei, parei de dançar. Mas não pode, agora tem que estar junto. Agora aposentado dá para ir mais às festas agora. Dá sim, né? Vamos terminar então o bloco com um trechinho, né? Dessa apresentação que acontece lá no sábado, dia 23, a partir de 19h30 no restaurante Imbuí. Olá, é contigo. Muita calma para pensar e ter tempo para sonhar. Da janela vê-se o corcovado, o Redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Como você quer dizer, eu vou te 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 dizer, eu